O primeiro gameplay completo para Monster Hunter Wilds. Caralho! Ai, meu Deus, gafo! Meu amigo! Moça! Nossa, história! Olha! Nossa, cara, olha esses grafos, véi! Incrédible! Eu nunca ouvi de um Keratonot que tenha ouvido esse pequeno! Um deles tem grandes espixas na sua boca! É coisa feia! É coisa feia! Ah, o Sandstorm! Agora, começando a procura, por ordem da guia! Cara, como o jogo da Keraton é bonito e bem animado, né, véi? Ai, que legal! Não, tá num nível meio absurdo os grafos, cara! Olha! Olha! A montaria vem salvar! Ah! Isso aí parece um Lugrote... Lugrote peludo! Para de mostrar a Great Sword! Mostra a arma direito! Eu seleciono você como o líder da pesquisa para essa expedição! Obrigado, senhor! Eu fiz pra um para-raio, coitado! Olha isso! Aquilo é dinâmico na batalha ou é uma cutscene? Que loucura! Mano! Muito bonito! Muito diferente! verrmIDS Olha! Oh, meu amor, então... Eu lembrowhat, esse jogo. Vai ali embaixo. Que conveni? umi albo ils Olha! Holy shit! Você tem os mounts? A lot of these are new, bro. I feel like, at least they weren't monsters in the world. Oh, shit. Damn. Wait, so you're actually gonna see real gameplay? What the fuck? Now, commencing the hunt by order of the guilt. Goddamn. This is awesome. That's what happened to me. Yeah. So they have the same ecology fighting against each other, too? Wait, there's three of them? Yeah. Not bad. I selected you as a lead hunter for this expedition. Thank you, sir. This is really cool. What the fuck? What the fuck? Técnica pra olhos. Incredible. I've never heard of a Karatnoth hurt this big before. One of them has big spikes on its back. That was so cool. Yeah. That's fine. Perfect. That's all. That was new. I've never heard of a fight. It's a right. That's a right. That's awesome. Now it's deleted. O louco foi pra dentro? Caros. Ah, vem a batalha. Será que vai ter Insect Blade, mano? Se não tiver, eu vou ficar muito triste. Olha isso, o cara deu uma bica no monstro. Nossa, que louco, mano. Pô, tá bonito demais isso daí, hein? Ainda acho que o gráfico podia ser um pouco melhor, mas, pô, tá bem legal. Ah, mas é um jogo, eu acredito que seja um jogo de mundo muito aberto. Olha o cenário também, muito bem feito, muito bem detalhado. Os tiros, já tô ligado que tem como. Beleza, vai, me mostra a Insect Glaive pra eu ficar opa, isso foi um parry, hein? Acho que foi um Ataque Encounter. Ué, nossa, os monstros, mano, é como um muito louco, véi. Parece o maluco do filme, o Tony Ja. Caramba, esse monstro é um destaque, hein? Eita! Cara, eu acho que aquilo foi um parry sim, mano. Não o que você falou, o que você falou foi um counter mesmo. Sim, sim. Olha, gostei muito do que eu vi. Também gostei, também gostei. No primeiro vídeo, no primeiro trailer, eu fiquei um pouco incomodado com o visual, mas agora você olha no gameplay, você lembra que Monster Hunter não é sobre visual também. Ele é muito gameplay, tá ligado? Ah, aqui nós vamos! Isso é o que nós estávamos esperando, meninos. Nós finalmente temos algo! Dirt boat! As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. And then we can get started. This is gonna be great! You bet. Damn, Ari engine. I hope we find them soon. Look! Definitely showing shades of open world stuff, right? Jesus, the detail. Good lord. Now, to lead it away from the pack. We'll make for the desert. All right! The sandstorm! Pull out the weapon, bro! Pull out the guilt! Cool. Monsters are messing this up. I want to see something get smacked. Wait, could you check off the ground with your bird? Whoa! Multiple weapons. Whoa! Multiple weapons. Oh, hell yeah! All right, now we're talking. I've selected you as a lead hunter for this expedition. Thank you, sir. What the hell? All right. Yeah, frame rate's looking a little rough right now. 2025. 2025. Still 2025. 2025. At some point in 2025. 2025. Hunter Wilds. Top, top. Vamos ver. Olha lá, velho. Esse navio aí. Muito top, né? As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. Nossa, olha, olha essa... Olha esse rosto, velho. Lindas, lindas, lindas. Eu espero que você encontre eles em breve. Incrédible. Eu nunca ouvi de um Karatnoth que ouviu esse grande antes. Um deles tem grandes espinhas na sua trás. Agora, para levar o caminho do pack. Nós vamos fazer para o deserto. Great! bonito, hein? Bonito, tá. Caramba. Vamos caçar. Boa. Top, hein? Monstro novo também. Ah lá. Ah, mostra um dragão-cião novo aí, pô. O espadão. Caramba, olha lá o Perry, velho. É uma Lightbulga, não é? Eu escolhi você como o lead hunter para esta expedição. Obrigado, senhor. Pedindo ajuda. Esse daí a gente vai jogar muito, hein, galera. Dá pra chamar no ping, dá pra chamar no meio da gameplay, muito top. Podia ter mostrado mais monstros, né? Mostraram poucos. Mostraram uns três, quatro só. Dois mil e vinte e cinco. Isso aí é top. Estou muito animada por compartilhar o primeiro full gameplay trailer para Monster Hunter Wilds. O que? O que? Um sandboa, vamos lá! Ei, Hach! Assim que acharmos um bom lugar, podemos ter as coisas instaladas e prontas para ir. E então podemos começar. Isso vai ser ótimo! O que? 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 People said the visuals didn't look good in the last one? Tell me more about that, please. I'd like to hear it. Oh, my God. Olha a música! Eu amo essa música! Oh meu Deus, olha isso! O que? 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 O que é isso? Oh meu Deus, cara! Capcom está cozinhando, garoto! Caramba! Caramba! Olha o barquinho! 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 Olha os gatos! Tão bonito pra caceta, esses gráficos! E então, nós podemos começar! Você vai ser ótimo! Você pode. Eu espero que eles encontrem em breve. Eu vou ser a pedrinha do mal. Incrível! Eu nunca ouvi de um caratone que tinha ouvido essa pica antes... Ele tem espalhado na sua boca. Serenotot, olha o nome do bicho aí. Olha os rato-haragi! 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 Olha o rato-haragi! Brabo! Eita, caralho! Olha a tiradeira aí! Olha a tiradeira aí de volta! O rato-haragi! O rato-haragi! Giratória, beleza! Dá uma lambidona! Puxou o charge! Ah, não soltou pra ver! Tomou um rola! Puxou a galinha doida! Já saiu montando! Olha o fuzilaco nas costas do Brabo! Batalha de tentório! Puxou a galinha louca! Guardou a galinha e puxou o fuzilaco! Cara, eu falei pra vocês! Eu falei! Eu falei que ia ser assim, cara! Opa! 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 Olha que tem... Tem um combo aí novo, hein! Weaver Fire! Olha esse corte da GS, meu amigo! Meu Deus do céu, cara! É a Expedição! Obrigado, senhor! SOS! Só vamos, cara! Só vamos, velho! Bloqueio! Bloqueio? Nossa! Travou o bloqueio na boca do bicho, velho! Ele travou o bloqueio na boca do bicho, cara! Meu amigo! Vai, já pega a pré-venda aí, ó. Se você tiver mostrando o World Iceborne, você ganha roupinha, cosmética. Ok, estamos na sanda. Oh! Oh! Yo, this looks good! As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go! Them graphics! Then we can get started! This is gonna be great! Yo, he's dripped out, goddamn! I hope we find them soon! That coat! Find who? Who's this kid? Capcom presents, baby! Oh, my! You know, they kinda, they're pretty far along, it seems. Incredible! I've never heard of a Karaknoth hurt this big before! One of them's got big spikes on it's back! Oh, baby! Oh, baby! Oh, boy, Goss! I can't wait to put 2,000 hours into this game! I'm so excited! Let's go! Now, delete it away from the pack! We'll make for the desert! Oh, okay! Okay! Gameplay! Okay! Environmentals! Cool! That was a world! Yeah, what's up with the sandstorm? Oh! 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 It eats all of them! I can't handle what it's called, bro! It looks so dope! Okay! That's a great sword! Okay! I'm just looking for new mechanics here! Oh! Ooh! That's all! He get eaten alive, bro! Oh, come on! Oh, he can just arrive now at any moment! Oh, shit! They're fighting! Oh! You get them out and switch weapons! So, you can't reduce 2 weapons! Oh! What is that? What is that? Oh, my God! Wow! As a lead hunter for this expedition! Thank you. Yo. I can't! This is dope! The new machete SOS! Calling the boys in? Looks like there'll be 3 people! Was that- Oh! Yo, a lot happened in there Oh my god, I love it Oh my god, I love it Yo, there was so Monster Hunter Wild Yeah! Boa, pora Boa, caral Boa, pora, pora Caralho, que coisa lindo Find them soon Oh, tem uma história maior, hein Olha a história aí, oh Olha que história, vai ter campanha, cara Campanha bonita Incrédible, eu nunca ouvi de um Caratnoth que ouviu esse pico antes Caratnoth Um deles tem grandes espicas na sua boca Olha o nosso palicozinho lindo demais Também tinha me tocado, eu vi a história e eu esqueci do palico, velho Oh 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 O bicho parecido com os harag Oh Oh Beleza Tudo aqui, tu viu que tem uma Clutch Claw ali, viu Tu viu ali que tem um Clutch Claw, hein Estou utilizando Estou utilizando Beleza A música, a música Nossa, como palico tá Estou utilizando Por ordem da mentira Oh Euh Let's fucking go, cara Rojo é outro monstro, tipo o Debil Joh Uh Mano, era isso que eu queria, olha O peso Caraca Ela, eu te falei cara, ele vai usar a montaria porra Ó, luta entre os menores com os grandes Puxou o segundo arma caralho Puta que pariu Holy counter Holy shit Eles trouxeram de volta as mecânicas do Ryze Caralho Que história natal S.O.S Olha aí, que maravilha Opa, tu viu aquela armadura ali na lateral? Nice, cara Puta que pariu Meu amigo Meu amigo Calma Calma, mano Ela falou a palavra com M Vou ser levado Tá vendo? O final do cachorro Os alienígenas, mano Calma Calma, mano Ela falou a palavra com M Vou ser levado Tá vendo? Ah, meu amigo Caramba, mano Conversa com o Rashid, doido Vamos lá O Rashid, doido Tença Caramba 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 Ah, ó Será o Gozharag? Não, é novo Caramba Que isso, hein Pegou o outro Clutch Cloud Caramba Olha, não Essas tem passagem, cara Deus do céu, cara Deus do céu, mano Meu amigo, cara Meu amigo, cara Tá maluco, mano Tá maluco, cara Que transição, doido Desenvolmonster Meu amigo, cara Meu amigo, mano Caramba 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 Doido Nossa, mano Caramba Tem feio Isso Pai de caco Pai de miniatamente, mano Pai Mano do céu, cara Mano do céu Calma, mano Calma Calma Calma, mano SOS Multiplayer Nossa, cara Tá maluco, velho Caramba Tá maluco, mano Tu tá maluco, cara Tu tá maluco, mano Mano do céu Mano do céu, cara Monster Hunter Wilds Aí, eu gostei Monster Hunter Wilds Gameplay Esse eu quero jogar pra cara Nossa Jogamos tanto World na live Chato, é? Ninguém gosta de Monster Hunter Não, ninguém é uma palavra muito forte Mas na live aqui Os caras só reclamam, né? Pô, irmão Você caça monstro Muito foda Como que esse jogo é ruim Fala sério Incrédible Eu nunca ouvi de um corretivo Eu ouvi de um jogo Caralho, mas vai lutar com um monte no meio das tempestades insana? Agora, começando a procurar Por ordem de desculpa Como? Nossa, a qualidade vai ficar uma merda Eu escolhi a você Como um jogador Para essa expedição Obrigado, senhor A porra Legal, legal, legal Caralho, segurou a bocona do bicho 2025 Tá longe ainda Nossa, primeiro gameplay, velho Ah, moleque, velho Começou O que é isso, velho? Olha Olha esse deserto, mano Incrédible Eu nunca ouvi de um corretivo que ouviu esse bicho antes Uma de eles tem grandes espiques na sua boca Aí, mostrou O mesmo cenário De formas diferentes Aquela criatura que apareceu no teaser Ó, puxou Ó, puxou A pedra lá A sandstorm Abriu um buraco ali no meio do deserto Agora, começando a hunt Com o order of the guilt Caraca Que bicho é esse, mano? Um sapão, velho Um sapão, velho Olha os bichinhos atacando ele, mano Opa 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 Ele alterna, mano Caramba, velho Nossa, ele tá alternando A GS, velho E a gunner Olha a GS Tancando, mano Ô, filho da mãe, cara Já acabou? Tchau Tchau